Eu paguei 200 reais nessa case de batom, que nem vem batom dentro. As ricas têm um conceito de maquiagem que elas adoram comprar coisas que, tipo, você monta em casa. Então a Guerlain, ela tem esse case de 200 reais de batom, que vem numa sacolinha, então tu sabe que é chique. E ela é assim, ó. Uuuuh! Eu comprei essa de, tipo, cristalzinho rosa, porque ao mesmo tempo que eu achei ela bonita, eu achei ela super brega. E sim, ela vem sem batom, porque pra ter o batom, você tem que pagar 180 reais a mais. Eu também paguei. Eu acho que esse batom é o mais caro que eu tenho na minha coleção. Com a case, ele deu, tipo, 380 reais. Ó, ele vem assim. Eu comprei no tom 258. Daí você faz assim, encaixa ele aqui. Cuidado pra não quebrar. Tcharam! E você tem o batom de milionária, que quando você tira, abre o espelho. E aí, será que valeu o preço?